Preste atenção, enquanto houver desvantagem Ah, desse jeito não vai dar Preste atenção, enquanto houver desvantagem Deus dará proteção Preste atenção, enquanto houver desvantagem Ah, desse jeito não vai dar Preste atenção, enquanto houver desvantagem Deus dará proteção Sim, eu te digo, o povo cercado em perigo O alvo do inimigo, a bomba o genocídio Homens e mulheres lutando pra sobreviver Marcham para a guerra sem ter como se defender Não tem escolha, não tem alternativa Um passo ao precipício, você não tem saída, me diga Quantos morreram e quantos vão morrer Não vão ver o dia nascer, nem ver o filho crescer Cenário muito triste e deprimente As lágrimas que choram, a perca de um inocente amanicente Seu sangue derramado, o X da questão Pra, 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 se foi mais um irmão A culpa não é minha ou sua E nem daquele povo ali jogado na rua Várias amarguras, tristezas, sei lá Vivendo com a pobreza e a miséria se parrer Na rua o homem faz a sua própria lei O preconceito existe, isso eu bem sei Descaso é mais fácil, claro, admitir Que o problema não é seu E daí? Fato realista É neguinho Fato realista A vida do crime não é pra ninguém Isso é fato Se eu tô parado aqui é por descaso Que é certo ou errado No gueto exemplo é mato Descaso com os coroa que sempre deram toque Estuda, trabalha, moleque faz seus corre no bom Firmão com saúde Quem pensa que pode ter razão? A voz da experiência ignora das costas Cabula joga bola Idade avançada, espirrar o da escola Se a hora agora é essa na balada Tá em cima uma beca, uma breja Descolar uma mina E quando o amor chega Ninguém refaz as contas Sem casa, sem trampo Como juntar as toshimema Assim segue, segue apaixonado Põe filho no mundo Parte 2 O descaso Para, não dá mais Volta atrás Não tem como Estudo já era Então bola outro plano O peso da responsa Tem que criar os filhos Trezentos por mês Mais a sexta Torino Refém de patrão Que te manda Cala a boca Abaixa a cabeça Ao leite das crianças Porém triste vai ser Se eu ver As minhas cria Crescendo Dando milho Que eu dei Veja bem Mais uma geração Sem noção do que é progresso Elo fraco Fui eu Gostamarca em sucesso Vergonha De olhar pra minha mãe Pro meu velho Destruir o castelo O trampo que eles deram por mim Assim foi Fudeu tudo de novo Descaso Passa em falso Atraso de um povo A vida do crime não é pra ninguém Vou dizer Futuro ameaçado Descontrole anunciado Preço da injustiça Ambição é o descaso Quem nunca humilhado Tem direito respeitado Abusam do poder Quem nasceu privilegiado Ao contrário de quem foi jogado Ao relento No sofrimento Descaso de há muito tempo Esquecido como ser invisível Torturado em alto nível Pior impossível História que bacana Conto em livro Sorrindo Liséria da Ibope Deixa rico mais rico A dor de alguém que sabe bem O que é desprezo O baixa renda Que playboy tem medo Assustado tá vivendo Violentamente morrendo A dor da perda Invadindo o seu terreno Pra que tanto estudo Coleção de canudo A munição na mão Pra fuder com tudo Agora que a justiça Cê acredita O criador da violência Vira vítima Descaso é mais fácil ignorar Do que admitir O mundo que criaram E agora? E aí? O que é isso? O que é isso? E aí? O que é isso? O que é isso? Legenda por Sônia Ruberti